Não é só sua pepeca que tem mel não, tá vida, vou lourar, beijão Ela terminou comigo, achando que eu não ia encontrar ninguém melhor Só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Vou desistir demais no mundo, pra você se atirar a voz, pelo amor de Deus te toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, soltar de um job agora Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás de dia, de graça no pagão Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás, a galera de Campina Grande aí marcando presença E ela terminou comigo, achando que eu não ia encontrar ninguém melhor Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás de dia, de graça no pagão Não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua pepeca que tem mel, não é só sua boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás de dia, de graça no pagão Abre o meu Deus, vou atrás de dia, de graça no pagão Eu já tô com o pravado, meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa morreria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, deixei das crianças, com você com a mulher Tudo isso foi de graça no pagão, as coisas boas são de graça no pagão A vida é boa, eu não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um leite das minhas e o pote da mulher O resto é só peça, só peça, até 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 É o grilo, é o grilo Alô caravão, vou dar uma flor pra você dar pra sua namorada Eu já tô com o pravado, meu leão do dia Eu já tô com o pravado, meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa morreria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, deixei das crianças, com você com a mulher Tudo isso foi de graça no pagão, as coisas boas são de graça no pagão A vida é boa, eu não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um pé Um leite das minhas e o pote da mulher O resto é só peça, só peça, até O resto é só peça, só peça, até A peste de um de um cabelo em porta-feira Deus abençoe a essa O resto é só peça, só peça, até O resto é peita, tá, Deusinho? Bora beber, meu filho Vai, Natanzinho Vai, Natanzinho Mas quando eu sentar Vou te finalizar Com o meu rebolar Te deixou louco Para que me enrola, que sorte que tá caralho É do tipo E aposta a foto comigo Porque engaja a mesa Mas quando eu sentar Vou te finalizar Que hoje eu vou sentar e rebolar Mais gostoso Vou peguem aqui na minha vida Cuidu mais gostoso Então mostra o tapego Na deita gente pega toda hora Quant a vida E vamos assim na hora É do deiposto para Queda, chumimim, pit Îs sumo depois da para Ramam, 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 bam, ramam, gad lead Au novi lago que enxei-se by nô Tu vêm nessa ága ni-o-v trait Brugn Vem, 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 vem Sinta que não é o grogão, mas gosta Se você já pega de pé, ai meu diabózinho Não dá quem vai não se naval É tempo, depois tu para Porque a vexulma e não pide Eu sou bom depois da para No agelzinho, abala meu Abaio, abaio, abaio Abaio, abaio, abaio Abaio, abaio, abaio Abaio, 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 abaio Abaio, abaio de esse galão Chega a hora e toma Teu fogo em escala Eu sento eu a hora de olhar pra te enxergar Eu sento eu a hora de olhar pra te enxergar Eu sento eu a hora de olhar pra te enxergar Agora, meu patrão Você é um casal, você vem parar aqui, que casal Você tem o réu, joga pra cá, joga pra cá Joga pra cá, joga pra cá, qual a parada? Vem me enxergar, meu dançinho vai gostar Siga no Instagram, arroba patin cd Que eu vejo uma pontarice surubim, dá um gritinho aí pro Natanzinho Bora, meu casal Mas se ela falar que eu não peço, que eu gosto da caixonada Olha o casal que cantou Ao sonho de Natanjinho nunca mais A música, olha eles aí Só quem ia tentar me casar Ela falou, falou, falou Porra nenhuma, puta, para eu furar Porra nenhuma, puta, para eu furar Porra nenhuma, puta, para eu furar Cheguei cansada do serviço Que eu não me envolvi Olha que eu tenho que jogar na nuvem E cadê você? Só quem tá certeiro, tá bebendo Joga a mãozinha pra cima Porra nenhuma, puta, para eu furar 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 Já perde, bota o pé Já perde, bota o pé Já perde, bota o pé Hoje, verde, hoje, verde Vem sua bota Desce, 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 desce Mas ela fala que eu não presto Mas sou da caixão nada Na minha vida é putaria Eu não vou contra a porrada Ela fala que eu não presto Eu não sou da caixão nada Na minha vida é putaria Porra nenhuma, puta, para eu furar Porra nenhuma do Tavana, eu vou raro Quem tá assada do serviço, tentando me envolver Olha pra ponte, pra ponte, pra ponte Vem cá, vem você, cê acha que eu sou feijada Bem pra minha cara Porra nenhuma do Tavana, eu vou raro 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 É de vizinho, que olha pra zinho É de vizinho, que olha pra zinho É de vizinho, que olha pra zinho E quem gostou dá um gritinho aí Joga a mãozinha e grita É que tá santeiro, tá bebendo Passei a noite pensando, quase que eu não durmo E lá pra de rabada, porra, tu sentando é um absurdo Senta, senta, zaga, zaga, joga e se contrai Tira a calcinha, porra Passei a noite de pesão E lá pra de rabada, porra, tu sentando é um absurdo China, China, Xena Ora para os Aristides Vale pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Vale pra trás, a Bel tá aí, tá? Vale pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, porra, vou da trangio Pô, tá de vizinho Vai pra trás, pra trás Vale pra trás, pelo pouquinho Vale pra trás, pra trás Tira a calcinha, porra, vou da trangio Alô, Telemá, meu patrão Alô, Telemá Passei a noite pensando com a DJ Sam Que rapatinha toda, ai, ai Vou te controlar, vem você, mas alguém se contrai Tira a calcinha, o amor, o tatazinho, ai Graças ao aniversário Parabéns, lourona, gostosa Todo respeito e sua casada Você, 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 você. Dá a flor aí, Abel, dá a flor aí, vai Paga aí, Abel, paga aí, Carlos, paga aí, Carlos Carlos, paga aí o Pix, paga aí o Pix das Flores Paga aí o Pix das Flores Alô, Churubi, meu amor! Vamos botar em Churubi pra quebrar, ô, bate, ponto, vé O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz, eu te amo bem na sua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas a te ter aqui Todo estando no meu pé na bubo Ele tá feliz com o Natanzinho Joga a vozinha pra cima, solta a voz de liga Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz, eu te amo bem na sua cara Ah, eu te sei o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz, eu te amo bem na sua cara A partir de agora é só cachaça e borrar, meu filho Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, já subiu na mesa, meu filho Tá contando as horas a te ter Alô, Churubi, a banda vai parar Só tem a cachaceira e bando Natanzinho Só tem a voz Canta aí Eu rezo pra você achar o amor da Sua vida E você seja tudo aquilo que você quer E ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui essa pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Ou saber quem mora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não é prova de amor Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver seu sorriso mesmo não é prova de amor A nossa história fica, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Impossível pegar na pista Bate na palma na mão Bate na palma na mão Bate na palma na mão Essa aqui no Magri Feito vai pra todas as novinhas Cê tá nem me checo, caralho, fica nem me cheque Cê tá nem me checo, fica nem me cheque Cê tá nem me checo, fica nem me cheque Se tu pôr é que o cara tem batu, toma Cê tá nem me cheque, fica nem me cheque Cê tá nem me cheque, fica nem me cheque Só vem cá solteiro no baile e dá um gritinho aí pro Natanzinho Pois joga a mãozinha pra cima e diz Se voa aí da pena o que vai rolar Só putaria pra essa sinina dançar Meus amigos já tão cada um com a sua missão Mais uma só que eu já tô com o meu copão na mão Hoje eu vou a banana gaiola, fica de marola Cê tá por Natanzinho, do jeitinho verde Bota, 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 bota Minha chapada na porta depois das horas Toma, 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 só gostosa Toma, 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 toma Hoje eu vou a banana gaiola, fica de marola Cê tá por Natanzinho, do jeitinho que ele gosta Vai ficar de marola, vai botar depois das horas Toma, 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 só gostosa Toma, toma, toma Eu peço por você que não pode postar Uma foto com amante, senão vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Eu sempre me querendo o que não pode ter Eu sempre estou e a família pra cada você De uma vez o todo aceitar nem perder Zero um, sempre põe ela, zero dois Você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus E tu vai dar o que? Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Ô calareca, ela sentando no março da tua amiga E tu vai dar o março da tua amiga O Alvijinho só quer falando Natanzinho nessa porra Aê! É Natanzinho Impossível pegar Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo Pra desafiar, não tô entendendo Deixa o curso do Vitor Tu vai botar com a chão da medalha O Elita, palim de cavela A Maracora, palim de cavela E o São Rafael, é palim de cavela Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Eu sei que eu me amarro de quatro Eu jogo rabos, sequenciais Toma, toma, sequenciais Toma, sequenciais Se alguém gostou do baile do Natanzinho, dá um gritinho aí Toma, toma, toma Mais uma do outro, toma Ele mesmo Toma, toma, toma Você tem barilho no meu mão Tu já sabe onde é o seu gol Te tem gelo no copal Tu já sabe onde é o meu Com nós de preto e acerto Seu sentimento é de amor Tu já tá ruim no Natanzinho Você me senta que eu vou Se quer cair com o popô na minha Já que você duvidou Não dançou Não dançou De maceto Depois do baile Toma, toma De maceto Toma, toma Toma, toma Se quer cair com o popô Na minha Calma Já que você duvidou Não dançou Não dançou De maceto Depois do baile Toma, toma De maceto Depois do baile Toma, toma Com macetão nessa malminha Mas cê toma Mas cê toma Só no rio Mas cê toma Só no rio Mas cê toma Só no rio Mas cê toma Toma, toma Se tem barilho no morgal Tu já sabe onde é o seu gol Na transicleta da cara Só em jornada eu vou Se tem barilho no morgal A fixe mais Não tem barilho no morgal É todo mundo junto Ele começou Ele começou Ele começou Ele começou Dançou no rio Mas cê toma 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 Dançou no rio 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 Celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi meu grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela louco, tô, só quero mais um beijo Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela louco, tô, só quero mais um beijo Vai louco, tô, só quero mais um beijo Vai louco, tô, diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejos Diz pra ela louco, tô, só quero mais um beijo Diz pra ela louco, tô, só quero mais um beijo Diz pra ela louco, tô, só quero mais um beijo Bota pro vaqueiro Bonifor, aí meu filho Que o Netazinho tá tocando é numa vaquejada Eu sou vaqueiro nordestino Puxa a dor e a beijo, desci Sorri da vaquejada Puxa o coidei de menino Derruba um garoto de novo O peripei deu pra mim Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi A minha maior alegria É festa de abertação Valeu, padre, padeciso Faço sua proteção Acha-se mulher bonita Derruba no rojão Valeu, boi Valeu, boi No calão da vaquejada Viva pro Brasil Valeu, boi Valeu, boi No calão da vaquejada No calão da vaquejada Essa aqui eu vou fazer só pra esquentar Só um pedacinho Pra esquentar pro meu gordinho que ele tá chegando Eu não vou deixar a germa aí de gordinho Faço ali meu filho, vai Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero jogar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Momento pra você Tá só essa, tá? Não vai ver que é pra esquentar Só essa, tá? Nunca mais vai passar Mas eu Já sei que eu não consigo ir sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô prestando tanto ter o seu amor E por quê? Pensei não era tudo e corre pra mim O natazinho tá tocando em surubim Quem tá bebendo o natazinho Solta a voz meu piauí Tá aí meu filho Diga Eu me quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Siga no Instagram Arroba Quero ser teu namorado Tô bebendo Tá estourado E me desespero Tá bebendo Tô 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 bebendo Obrigado.